Esse patrimônio cantado em prose e pérsio foi se modificando com o desenvolvimento da cidade. Por causa delas que a capital de Pernambuco é conhecida como a Veneza Brasileira. O conjunto de rios e pontes é o principal cartão postal do Recife. Os caminhos sobre as águas ligam as ilhas por onde a cidade se estendeu. As pontes de concreto, beleza e história permitem o vai e vem dos moradores como se não houvesse divisão entre terra e água. O que as pontes representam para o Recife? A vida, o veia, a circulação. E hoje nem sequer pode imaginar a existência com circulação de veículos de toda a natureza do Recife sem pontes. Por causa das pontes, o Recife é chamado de Veneza Brasileira. Oito delas entrelaçam os rios Capibaribe e Beberibe ao coração da cidade. É muito lindo, né? Começar o dia assim, olhando para essa vista da cidade de Recife. É os lugares mais bonitos daqui. Antes de chegar ao mar, os dois cios se juntam e seguem sob a ponte Buarque de Macedo, a mais extensa do centro da cidade, com 290 metros de comprimento. Ela já foi de madeira quando era chamada de ponte provisória. A primeira ponte construída sobre o rio Capibaribe, em 1643, ficava exatamente aqui, onde está a ponte Maurício de Nassau. Ela tinha outro nome, era chamada de ponte do Recife. A mais antiga era de madeira, que foi substituída por uma de ferro trazida da Europa e depois por essa de concreto, 101 anos atrás. Quase todas as pontes passaram por transformações. A Maurício de Nassau era assim, estreita. Foi preciso aumentar e reforçar a estrutura para abrir caminho para carros e pedestres. A partir das pontes, é possível redescobrir a cidade. A ponte da Boa Vista continua exatamente como era no passado. No começo do século XX, os bondes circulavam sobre ela. A ponte velha também não mudou. Lá estão os postes de ferro e os gradis rebuscados que atravessam os anos. Pena que a ponte giratória não existe mais. Sobraram os pilares de sustentação, quase abaixo da substituta construída nos anos 70. Era a única do país que movia o vão central para dar passagem aos barcos. A ponte giratória era um caso único, era espetacular. Era uma coisa que seria para o Recife, se não fosse a estupidez de ter sido desmontada, seria uma curiosidade da América. Quem quiser conhecer as pontes do Recife de um ângulo diferente e assim bem de perto, bem de perto mesmo, é só embarcar nesse passeio que tem atraído cada vez mais os turistas. Os barcos lotados percorrem os labirintos de água. Você tem uma visão das cidades de um outro prisma, de um outro ângulo. Três ilhas, dois rios, oito pontes, um patrimônio do Recife. A atriz Elizabeth Sabala... A atriz Elizabeth Sabala...